Um plantio bem feito é essencial, e para isso é indispensável escolher a época e o método ideal. A lanço em linha a vácuo aéreo, o tratamento advanced nas sementes da Soesp possibilita fazer muito bem qualquer um, mas a escolha depende do seu equipamento. A distribuição das sementes deve ser uniforme por toda a área a ser formada, e as sementes de pastagem devem ser semeadas em uma profundidade mínima de meio centímetro e máxima de 3 centímetros. Atente-se para a taxa de semeadura adequada, que varia de acordo com o tipo do capim e o valor cultural das sementes. Certifique-se de que a semeadura está corretamente regulada para essa taxa, e você pode conferir verificando a quantidade de sementes que caem por metro quadrado durante o plantio. Se o plantio for a lanço, recomendamos o uso de um rolo compactador depois da semeadura, a fim de aumentar a superfície de contato do solo com a semente, favorecendo a absorção de água e os estímulos para germinação. Incorporar a semente no sol é essencial para um desenvolvimento uniforme e mais rápido. Já a melhor época de semeadura estará de acordo com a janela de plantio de cada região, que é indicada pelo início do período chuvoso. Se você usa pluviômetro e mantém o registro de chuvas, vai saber com mais precisão um período bom para plantar. Por hoje é isso. Obrigada por acompanhar a Soesp e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Soesp e inscreva-se no nosso canal.